Trocou o conector de carga, será que você precisa montar o aparelho todinho para ver se ele está ou não funcionando? É claro! Então vem comigo que eu vou te ensinar. Que alegria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal André Sisp. Eu sou o professor Guilherme, trabalho com o professor André. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a testar o seu conector de carga. Para ver se o conector de carga está bom ou não. Para ver se o conector que você trocou, se ele está ou não funcionando. E para saber se o problema do aparelho não estar carregando está ou não relacionado ao conector de carga. Esse é um teste bem simples, é um teste bem fácil. E é um teste que te ajuda muito no dia a dia da sua bancada. Que é o teste dos 5 volts. Como que vai funcionar esse teste? Vou usar aqui como exemplo duas plaquinhas. Essa plaquinha aqui é do Samsung A10 e essa aqui é do Samsung A01. Os dois conectores foram trocados. Eu mesmo que fiz a troca aqui de ambos. Vamos precisar aqui pessoal do nosso multímetro. Eu vou utilizar o multímetro da FR. O MT2870. E eu vou precisar de um cabo micro USB. Esse cabo tem que estar conectado a energia. Então você pode estar conectado com ele na tomada, na tomada comum, através da fonte. E você pode conectar o cabo também no USB Charge, que é o que nós utilizamos aqui. Então pessoal, para o nosso teste, vamos lá. Multímetro, escala de volts, 20 volts. Se eu quero medir se está chegando ou não 5 volts no meu conector de carga, no meu aparelho, o mais próximo de 5 volts, no caso, são 20 volts. Vou pegar aqui a nossa plaquinha. Vou conectar. Esse teste aqui serve para aparelho também, tá? Não somente plaquinha de carga. Os aparelhos que o conector de carga é direto na placa principal, o teste serve da mesma forma. Vou deixar ele virado aqui, ó. A ponta preta, pessoal, do multímetro, eu vou aterrar em cima aqui do meu conector. Certo? Percebam que já começou a se comportar ali. Agora, a minha ponta vermelha, eu vou medir trilha por trilha. Então, vamos lá. Ó, trilha número 1. 0,01. Pino 2, né? Trilha 2. Olha só. 5,29. Já achei meus 5 volts. Esse conector, eu já sei que está bom. 0. Vamos ver outro aqui, ó. 2,68. 2,68. Deu 5 volts também, se a gente for fazer a somatória, né? 2,68 ali. E aqui, 0. Então, pessoal, eu sei que esse conector está bom. Por quê? Está chegando 5 volts. Esse teste do 5 volts, ele pode ser trabalhado de duas formas. Ou um pino vai dar 5 volts. Ou vai dar 2,68, 2,5 em mais de dois pinos. Eu vou saber que está chegando 5 volts. No caso desse A10 aqui, em um pino dele, chegou 5 volts. Show de bola. A plaquinha está boa, está funcionando. Só colocar no aparelho do cliente. Então, é assim, pessoal, que eu testo, né? Se o meu aparelho está ou não chegando 5 volts. Logo, eu mato o meu desencargo de consciência. Assim, eu sei se a minha solda deu certo. Se o problema do aparelho estar ou não carregando está relacionado ao conector de carga. Então, esse teste do 5 volts, ele é extremamente importante para você utilizar no seu dia a dia aí da bancada. Eu quero saber aí de você. Se você já conhecia esse teste do 5 volts. E se você sabe algum outro método para testar se o meu conector de carga está ou não funcionando. Deixe embaixo nos comentários, pois nós lemos todos os comentários que vocês deixam aqui embaixo para a gente. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva aí no canal. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal André Cisp. Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal.